Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me ama Seu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos seus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai A dão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Amor 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 Obrigado.